Desde o início da pandemia, as comorbidades passaram a fazer parte dos noticiários e estudos. Doenças como obesidade e diabetes são fatores de risco importantes para a Covid-19. A vacinação desse grupo de pacientes passou a ser prioritária, mas junto com ela vieram as fraudes. Isso é crime, isso aí é penalizado. Isso daí é penalizado com uma pena de um ano a, de um mês a um ano. E se o médico, ele vender o atestado médico, a pena é aumentada com uma multa. E isso gera outros crimes que vêm acompanhando o uso de atestado falso. O uso e falsificação, estelionato e crime contra a ordem pública. Penas que podem chegar a seis anos ou a mais. Na última quinta-feira, policiais civis da Delegacia de Fraudações, DDEF, prenderam um médico e o dono de uma clínica por falsidade de atestados médicos no bairro Pilares, no Rio de Janeiro. O documento apresentava uma comorbidade falsa e autorizava o paciente a se vacinar contra a Covid-19. Segundo os agentes, cada atestado era vendido por R$ 20. Segundo os policiais, as investigações continuam para identificar os pacientes. Médicos, além de vocês responderem por crime de atestado médico falso, de falsificação, vocês também respondem junto ao seu conselho de medicina. E isso vocês podem perder o registro de vocês junto ao conselho. E o paciente, ele responde pelo crime igual um médico. Segundo o Ministério da Saúde, são consideradas comorbidades as doenças crônicas que predispõem o paciente a outras complicações. Os que não estavam na lista de vacinação eram os obesos e bariátricos. Mas a partir desta quarta-feira, eles começarão a ser imunizados. Nós definimos em campos algumas prioridades das prioridades. Pois no momento que a gente tem poucas vacinas, essas vacinas têm que ser direcionadas para aqueles que estão em maior taxa de mortalidade. Então, no início, quando a gente não havia começado ainda a vacinação das comorbidades, a gente elegeu os renais crônicos que estavam em terapia dialítica, em diálise, os primeiros a serem vacinados. Uma vez que essa nova cepa, a variante indiana e a variante P1 Amazônia, que é o que está mais em campos agora, a P1 Amazônia, elas são variantes que agridem muito o rim das pessoas. Então, são pessoas, inclusive, a gente perdeu vários pacientes renais crônicos por conta da doença. Então, eles foram os primeiros a serem vacinados. E a reboque deles, pacientes que vivem com HIV, hepatopatas, e agora seguindo toda outra classificação de pessoas. O paciente obeso deverá comparecer ao Hospital Álvaro Alvim para realizar o exame de índice de massa corporal. E se o resultado for acima de 40, poderá ser imunizado. No caso do bariátrico, é necessário apresentar a carteirinha que comprova que o paciente passou pela cirurgia. Quem frauda o sistema de saúde com laudo falso e fura a fila da vacinação, tira a vez dos pacientes que têm direito e prioridade para se imunizar. O primeiro malefício é a questão moral. Ou seja, a gente está tirando a vacina de uma pessoa que precisa por uma outra que, mentirosamente, está lá fraudando um laudo. A segunda questão é a questão da nossa campanha de vacinação. Já que essa campanha de vacinação, a gente está descendo as idades em paralelo com a morbidade, não tem necessidade de fraudar um laudo para que possa ter direito a vacina, uma vez que todos serão vacinados, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. E a terceira coisa importante é a questão legal. Pois essa questão legal, nós estamos fazendo diariamente a auditoria que a nossa equipe faz. Mas lembrando que quem é atendido no SUS, nas unidades básicas de saúde, ou a pessoa é atendida na saúde da família, ou a pessoa é atendida em algum programa do SUS, seja colagenose, hipertensão, diabetes, ela não precisa de laudo, pois ela naturalmente já é acompanhada por um programa que atesta que ela tem aquela doença crônica. E aí E aí